Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coach e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, me envia um e-mail para narcisistasemamascara.com O tema de hoje, pessoas maravilhosas, é sobre o pós-descarte. O terror continua. Isso mesmo. No vídeo passado, eu falei sobre o descarte. O descarte não era um final de relacionamento normal. Mas, para quem pensa que termina no descarte o terror, sinto muito informar que vocês estão completamente enganados. Porque o terror continuará após o descarte, independente se foi o narcisista que descartou ou se a vítima saiu do relacionamento, tá? E eu vou falar aqui hoje sobre algumas coisas que o narcisista pode fazer depois do descarte, imediatamente após o término do relacionamento. E uma das primeiras coisas que o narcisista vai fazer, independente de quem encerrou a relação, se foi a vítima ou se o narcisista descartou a vítima como um lixo, são as difamações. O narcisista já faz isso desde a primeira fase, na verdade, de uma maneira mais sutil, sempre colocando algum defeito naquela vítima. Na fase da desvalorização, ele intensifica as difamações, porém, a vítima muitas das vezes não sabe o que o narcisista está falando ali pelas costas dela. Ela só repara que as pessoas passam a se afastar dela ou a olhar para ela de uma maneira atravessada. E claro que no descarte, no pós-descarte, as difamações, elas se intensificam e muito, torna-se algo completamente insustentável. Porque o narcisista, ele vai sair por aí e ele vai espalhar cada coisa da vítima, ele vai dizer cada coisa, ele vai inventar cada história que a vítima vai virar a vilã da novela das oito. Ou o vilão da novela das oito, tá? Das oito não, das nove, né? Mas dá no mesmo, eu acho que vocês entenderam, né? Eles vão pintar vocês como se vocês fossem os piores seres humanos do mundo e que graças a Deus eles se livraram, porque eles são pessoas assim abençoadas, iluminadas, não é mesmo? E nós somos todos lixos, não é assim que eles colocam? Então, aí eles vão sair por aí pra dizer pros outros coisas, histórias, coisas mais horríveis do mundo. Eles vão acabar com a reputação da vítima. Então, a vítima foi descartada, tá ali destruída, não tem como nem se levantar da cama, está traumatizada, como aconteceu comigo. Muitas das vezes foi até agredida aí fisicamente, ou roubada, ou então trocada por outra pessoa. O narcisista ainda vai lá e vai terminar de jogar terra em cima daquele túmulo. Quer dizer, ele vai lá e vai inventar cada história daquela vítima para confirmar, confirmar que foi a melhor coisa do mundo ele ter descartado, né? Ele precisa validar isso que, olha, quando a vítima descobre o que o narcisista está dizendo dela, a coisa fica ainda pior do que já era, tá? Eu recebo, eu mesma recebo vários e-mails e contatos de vítimas que me perguntam, Carol, ele está me difamando? Ela está me difamando pra todo mundo? Está inventando histórias que eu nunca fiz? O que é que eu faço agora? É como eu falo, o término de um relacionamento com o narcisista é um divisor de águas. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Então, tem pessoas que, infelizmente, vão ficar do lado do narcisista e vocês vão ter que se afastar dessas pessoas. Pelo menos até elas descobrirem com quem elas estão lidando. Pode ser que depois, futuramente, elas tenham cortado contato completamente com o narcisista. Se elas são ali ex-amigas ou então algum parente, vocês voltem a conversar. Mas tem pessoas, tirando os macacos voadores, que esses vão ficar do lado do narcisista mesmo, tá? Já pertencem ali ao círculo social dele. Tem também pessoas que seriam do lado da vítima, que vão ficar do lado do narcisista. E a vítima vai ter que cortar. A vítima vai ter que se afastar, porque senão ela vai ficar pior. O que eu sempre aconselho nesses casos, o narcisista está difamando? Você tem duas opções. Ou você ignora, porque uma hora a máscara vai cair. Uma hora as pessoas que têm boas intenções, as pessoas que são bem intencionadas, as pessoas que têm caráter, elas vão perceber que o narcisista está mentindo. Elas vão perceber que as peças não se encaixam. Quem vai ficar contra a vítima é aquela pessoa que, na verdade, sempre esteve contra a vítima. Sempre foi falsa. E a vítima, muitas das vezes, não percebia isso, tá? Agora, pessoas que estão sendo ali manipuladas totalmente, estão cegas, uma hora a ficha cai. Eles não conseguem ficar ali mentindo maravilhosamente bem, pra sempre. Uma hora a ficha vai cair. Até mesmo porque o comportamento deles é recorrente, né? Eles se comportam da mesma forma com várias pessoas, né? Então, se aquela pessoa sempre tem uma ex louca, minhas ex são todas loucas, o problema, claro, que está naquela pessoa. E as outras pessoas de fora vão começar a perceber isso. Ou então, caso você tenha provas das difamações, testemunhas, provas ali, né, documentadas, que são, por exemplo, mensagens, áudios, telefonemas, ou o que quer que seja, de repente você procurar a justiça aí e processar esse ser das trevas. Eu sempre falo aqui, eu sou a favor, sim, do contato zero, acima de qualquer coisa. Mas, pessoas maravilhosas, se vocês tiverem como processar, vocês têm provas, vocês têm ali tudo documentado, processem sim, processem. Eles têm que sentir ali com a justiça o que eles fazem. Se você não tem provas, infelizmente, você vai ter que ir ali ficar esperando a justiça divina e vai ter que tocar a sua vida, né? Porque a justiça pede provas. Então, infelizmente, é assim, né? Infelizmente, só a nossa palavra não serve como uma prova judicial, né? Aí, é necessário que, de repente, você veja a possibilidade de mudar de casa, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de emprego, tudo que você puder fazer ali para que você tenha paz, tá? Uma segunda coisa ali que o narcisista pode fazer muito após o descarte é perseguir a vítima, né? A gente fala de perseguições. Então, ele começa a perseguir a vítima, principalmente se foi a vítima que encerrou o relacionamento. Então, ele começa a aparecer na porta da casa da vítima, a vítima bloqueia, ele arruma outro número de telefone, liga para a vítima de outro número, ou, então, cria vários fakes e fica aí enviando mensagens para a vítima. E são mensagens de drama, mensagens de, vai, amor perfeito, ou mensagens de ameaças. Então, tem várias formas ali, né? Ele vai fazer de tudo para intimidar a vítima, para que a vítima se sinta bastante intimidada e para que a vítima faça tudo aquilo que ele quer. Então, ele começa a perseguir a vítima e coloca também macacos voadores para perseguir a vítima. Isso acontece muito. Eu também recebo vários e-mails me contando esses tipos de histórias, de perseguições que eles fazem, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou aqui, implemente o contato zero corretamente. Troque, se possível, o número do telefone. Se mesmo assim o narcisista continuar e vocês conseguirem ter provas dessas perseguições, se aplica ao mesmo caso número um, processem, entrem com uma medida protetiva, de proteção para vocês. Entrem ali na justiça para que vocês tenham paz, para que vocês consigam seguir a vida de vocês em frente. A terceira coisa que o narcisista pode fazer após o descarte, claro, são ameaças. E aí são ameaças que, como eu falei aqui na opção 2, né? Pode mandar mensagem te ameaçando. Ele pode colocar até mesmo um macaco voador para ir atrás de você, te ameaçar em nome dele. Olha, se você falar isso do fulano, você vai se ver comigo. Porque o narcisista sabe que você sabe demais. E o maior medo do narcisista é que a máscara dele caia. Então, ele vai te ameaçar de processo, se você abrir a boca. Ele vai te ameaçar, né? Até mesmo de agressões físicas ou contra a sua vida. Vai te ameaçar de tirar seus filhos. Ele vai ameaçar você. E aí, no caso das ameaças, se aplica também a mesma coisa. Procurar manter a calma, colher todas as provas possíveis e processar esse ser das trevas, tá? Porque ninguém é obrigado ou obrigada a viver com medo, a viver ali na base do terrorismo. Ninguém é obrigado a isso. Então, se o narcisista começar com ameaças, ameaças, assim, de vir na porta da sua casa, te ameaçar, te ligar te ameaçando, ou tentar fazer alguma coisa com você quando você sair na rua, ou então colocar algum macaco voador para te passar a mensagem de que se você abrir a boca, se você atravessar o caminho do narcisista, você está perdida, você está perdido. Então, aí, é tentar colher provas e processar essa pessoa, entrar também com uma medida protetiva. Ou então, ah, eu não quero confusão, eu não quero justiça, eu quero só viver em paz, eu tenho medo. Veja uma forma de sair fora, de ir embora. Como eu falei aqui, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado, o que quer que seja para se livrar do terror que esse ser das trevas faz. Uma outra coisa também que o narcisista pode fazer após o descarte são os macacos voadores. E os macacos voadores, o narcisista pode utilizar aí de várias e várias formas. Mas, claro, sempre para trazer o terror para a vítima. Então, ele vai usar macacos voadores para ir lá em nome dele, ameaçar a vítima, como eu falei aqui, ou brigar com a vítima, porque narcisistas, eles inventam histórias. Isso daí aconteceu comigo, de vir amigo de narcisista me ameaçar, porque ele inventou para a pessoa que eu tinha falado mal dela, sendo que eu nunca falei nada. Então, eles vão fazer um inferno junto com os macacos voadores que vão tomar as dores deles. Ou que eles vão inventar histórias ali mirabolantes, e os macacos voadores vão querer ali tomar ali satisfação com você por conta própria, tá? É claro que sempre tem a manipulação do narcisista por trás. Então, pode ser que você receba aquele recado desaforento da sua sogra, sua ex-sogra, né? Aquela mensagem de ameaça do amigo do narcisista. Ou então, sabe, a vítima nova, porque ele começa lá na orelha da vítima nova, de que você está ali perseguindo ele, a vítima nova está ali te esperando na rua para te pegar. Tem isso, gente? Tem de tudo, tá? Então, os macacos voadores, eles vão ser muito usados pelo narcisista no pós-descarte. Como eles também podem utilizar os macacos voadores para espalhar fofocas ao seu respeito, e com isso aumentar aí a amplitude, né, da difamação. Como também eles podem usar os macacos voadores para te trazer de volta. Isso mesmo, um macaco voador chegar ali na sua casa, olha, o narcisista está sofrendo, ele te ama, ele está deprimido, volta para ele, vocês formam um casal tão lindo, e a vítima vai ficar ali toda amolecida, toda caída, porque ela ainda está muito fragilizada, ela vai até acreditar que aquilo é verdade. Ou então, o macaco voador chegar ali, olha, ele está com outra, está apaixonado, vão casar o mês que vem. Então, pessoas maravilhosas, macacos voadores, eles têm que estar fora do convívio de uma vítima de narcisista, eles têm que estar fora, fora, têm que cortar os macacos voadores, têm que bloquear todos, excluir todos, evitar assunto. Viu na rua, é oi, tchau, se possível, passa reto, mas deu de cara ali, ai, oi. Sabe, passa reto, não brinquem com a sorte, porque eu já falei em outros vídeos que os macacos voadores são um dos maiores obstáculos para a vítima sair do ciclo de abuso ou para a vítima seguir em frente. Ele sempre vem trazer informações do narcisista, você não precisa perguntar nada e sempre está levando informações suas para o narcisista. Então, macacos voadores precisam ser cortados, eles são os olhos do narcisista em cima de você. Macacos voadores são isso, tá? São os olhos, eles são os olhos do narcisista ali em cima da tua vida. Então, tem que cortar. Se se sentir ameaçado por qualquer macaco voador, também entre com uma medida protetiva, também processe. Já vi casos aí de vítimas que processaram o narcisista, a mãe do narcisista, o irmão, a irmã do narcisista, porque ela estava sendo ameaçada por todos. Então, aí, tem que mesmo buscar ajuda da justiça. Uma outra coisa que o narcisista vai fazer no pós-descarte, isso é certeza absoluta, pessoas maravilhosas. É a triangulação com uma nova vítima. Então, narcisistas não ficam sozinhos. Eu posso dizer aqui no que 95% deles já estavam com uma outra pessoa quando estavam com você, que você não sabia. e aí eles vão começar a triangular com a nova vítima. Então, eles vão começar a falar que você está atrás deles, que você está morrendo por eles, que você quer voltar, que eles não te aguentam mais no pé, que eles não sabem o que fazem para você sair fora. Eles vão inventar histórias que nem são verdadeiras. E aí, o que vai acontecer? Essa nova vítima pode vir atrás de você, te ameaçar também. Essa nova vítima pode vir tirar satisfações. Essa nova vítima pode passar a te stalkear. Essa nova vítima pode passar ali a observar a sua vida. Tá? Então, pessoas maravilhosas, evitem contato com a nova vítima, porque a nova vítima já está hipnotizada. Ela já está em love booming. E ela não vai ficar do seu lado. Eu falo isso porque, olha, 96% dos casos a vítima acha que a ex-vítima é despeitada, é louca, ciumenta. Então, pessoas maravilhosas, não percam o tempo de vocês. Bloqueiem a nova vítima também. Não deixem com que a nova vítima se aproxime de vocês, porque ela vai vir querendo ali proteger o território dela, porque, afinal de contas, ela está em love booming. Aquela pessoa é um príncipe encantado, está se mostrando para ela como um príncipe encantado. E é claro que ela não vai querer perder o presente de Deus. Então, ela é até capaz de vir atrás de vocês, tentar fazer alguma coisa. Uma outra coisa que o narcisista vai fazer durante o descarte, após o descarte, é a sabotagem. Então, ele vai te sabotar de qualquer forma. Ele é capaz de te colocar na justiça, te cobrando coisas que não tem nem lógica. Ele é capaz de fazer você perder o seu emprego. Ele é capaz ali de fazer você perder o apoio da sua família. Ele é capaz ali de fazer você perder a casa que você mora. O narcisista, ele vai fechar todos os seus caminhos. Ele vai agir com sabotagem para cima de você, porque ele quer ver você na lama. Principalmente se você saiu do relacionamento ou principalmente se você já sabe quem ele é e ele te enxerga como um risco de falar para as outras pessoas quem ele é na realidade. Então, ele vai começar a sabotar em cima da sua vida. As coisas na sua vida vão começar a sair erradas e aí você mal sabe que o narcisista está mexendo os pauzinhos lá atrás. Então, você vai procurar um emprego, você não consegue aquele emprego. Você vai ali buscar apoio de amigos, seus amigos já estão contra você. E é o narcisista sempre por trás sabotando tudo. Então, às vezes o narcisista tem uma certa influência, conhece pessoas importantes ou algumas pessoas que conhecem outras, principalmente quando é cidade pequena, sabe? E aí eles começam a fechar o seu caminho. Então, o toque que eu dou também é veja a possibilidade de mudar de área, de mudar de cidade, de mudar de casa, de mudar de turma para que você não fique aí passando privações na sua vida. Isso quando o narcisista também não pega e joga a vítima na justiça, acusando ela de coisas que nunca aconteceram. Eles fazem isso também. Não são só vítimas que processam narcisistas. narcisistas. Narcisistas processam vítimas também por coisas infundadas. E a última coisa que o narcisista vai fazer durante o pós-descarte é tentar manter a vítima dentro do ciclo. Então, tudo isso que eu falei aqui para trás é com essa intenção de que a vítima fique presa dentro do ciclo, de que a vítima não saia, de que a vítima não se liberte, de que ele continue tirando o suprimento, de que a vítima continue sendo destruída, de que a vítima continue com a vida dela afundando. Ela não pode se recuperar, ela não pode se levantar, ela não pode seguir sozinha, ela não pode seguir em paz. Então, mesmo que o narcisista tenha te descartado, ele vai fazer de tudo para que você continue ali dentro do ciclo sofrendo por causa dele ou sofrendo por causa das maldades que ele comete, né? Ele vai fazer de tudo. Então, ele pode usar desde todas essas maneiras que eu coloquei aqui no vídeo de hoje, como ele pode também começar a te dar migalhas, principalmente vítimas aí que foram descartadas, que estão ainda em abstinência, no vício, na dependência emocional. O narcisista pode ir ali fazer sexo de vez em quando, prometer retorno, prometer que vai voltar, dizer que ainda ama, mas que não dá para ficar junto porque a vítima é muito difícil, né? Então, a culpa é sempre da vítima, ele vai fazer questão de deixar isso claro e a vítima não sai do ciclo. Então, ele vai lá, a vítima não entra em contato zero direito, ele vai lá dar uma curtida na foto dela, ele vai lá, manda uma mensagem, chama a vítima para sair de vez em quando para jantar, por que não, né? Por que não ir lá dar um beijo, fazer um sexo, né? De vez em quando. é uma forma de manter a vítima dentro do ciclo, é uma forma de manter a vítima ali, a vítima sempre acreditando que aquilo vai melhorar ou que a vítima e o narcisista vão voltar, né? Então, a vítima fica ali estacionada e a vida passando e a vida passando e a vítima ali estacionada dentro do ciclo e não pensem vocês que isso não acontece, porque isso acontece aos montes, eu vejo isso todos os dias, vítimas que estão ali dentro do ciclo fazendo sexo com o narcisista de vez em quando, o narcisista já está com uma outra pessoa oficialmente e aí a vítima se torna amante, era esposa, era namorada, era noiva, se torna amante ou então o narcisista está lá pegando todo mundo e a vítima junto e aí a vítima não sai do ciclo, de vez em quando o narcisista vai lá na casa dela, dá uma picotada, leva ela para um motel ou então faz promessas de amor e depois desaparece e aí volta de novo com a cara mais deslavada e a vítima acha que está tudo bem, antes assim do que nada, tem muitas vítimas que falam isso, Carol, antes assim do que nada e a vítima continua dentro do ciclo oferecendo o suprimento para o narcisista, mesmo após o descarte e mesmo após ela ter saído do relacionamento, ai Carol, eu deixei o narcisista, não aguentava mais os maus tratos, mas de vez em quando eu não aguento, ele vem atrás de mim, eu saio com ele, vou para a cama com ele, isso acontece, pessoas maravilhosas e acontece muito, por isso que eu falo aqui para vocês, contato zero, caso esteja insustentável lidar com o narcisista, procurem ajuda da justiça, de um advogado, entendeu, da delegacia, sei lá, de algum órgão que possa ali proteger vocês ou que vocês possam processar esses seres e pelo amor de Deus, por favor, se afastem desses seres das trevas, não aceitem continuar dentro desse ciclo, não consegue, procura terapia, procura ajuda especializada para sair, porque ninguém merece ficar sendo objeto para esses seres o resto da vida enquanto eles vão destruindo a sua. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui, gratidão por terem assistido a esse vídeo, caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo, para todos que assistiram a esse vídeo, não saiam sem deixar o like de vocês, por favor, deixa aí o like de vocês para que o YouTube ranqueie esse vídeo e ele chegue para pessoas que estão sofrendo e que não sabem o que fazer para se protegerem desses seres das trevas. Deixem também os comentários de vocês aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos, um beijo a todos e até logo! e aí o que vocês acharam